Eu tô cansada, faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento, conto o tempo e não consigo nada Queria odiar você, queria conseguir ter raiva de você Tua falta, me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea De observada, eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu quem acha graça, grito na cabeça, voz que me sai arranhada Eu não faço o que os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo, dando essa rimada? Eu não podia mais abrir mão de mim, eu juro que eu fiz, tudo que eu pude Mas te agradeço tudo que eu vivi, vivi com você, me fez, sei quem sou de E mesmo que as vezes eu não esteja ou pareça um pouco ou tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre igual tá O que sobrou na gente eu tenho hoje Menina tá ficando muito tarde, tá tocando teu alarme Tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca, sai da viagem Tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer